E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualizo. Para mais um Drops Pergunta e Resposta. Vinícius, o banco pode reter o meu salário para pagamento de dívida? O que acontece na grande maioria das vezes das perguntas que as pessoas me fazem é o seguinte. Vinícius, eu estou devendo para o Bradesco. E a minha empresa pediu para abrir uma conta no Bradesco. Vai reter o meu salário para pagar alguma dívida? A resposta é sim e não. Por quê? Não é de costume o banco fazer isso. Até porque mexer em conta salário específica é muito difícil do banco fazer. Agora, se tu abrir uma conta corrente junto, a tendência é que eles vão mexer nessa conta. Então, se tu está devendo para o banco e a empresa solicitou, o que eu te aconselho é pegar a sua conta salário, entrou o dinheiro e já transferi. E o banco pode sim reter o teu salário, mas não pode retirar ele. Ele vai reter e tu vai ter que entrar na justiça para dizer que aquele salário é uma conta salário, que tu usa para pagar contas e tal para o teu assistente mensal e o banco é obrigado a desbloquear. Mas isso é uma baita incomodação que tu causa. Mas se tu colocar o teu dinheiro numa conta salário, o que eu te aconselho é retirar o mais rápido possível. Mas o banco pode sim, mas não acontece isso na conta salário, porque o banco não gosta de se incomodar. Espero que vocês tenham gostado desse drop. Se sim, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí